Início da partida, César de gols brancos. Gol do César, jogador número 10, Rudá. Gol do Fluminense, jogador número 5. Gol do Fluminense, jogador número 5. Gol do SESI, jogador número 9, Bernardo. Segundos. Gol do SESI, jogador número 7, Pedro. Cinco do SESI, Arthur. O que? Atenção! 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 Gol do César, jogador número 5, Arthur Salgado. Gol do César, jogador número 7, Pedro. Exclusão do jogador número 12, Fluminense, tempo solicitado pela equipe do César. Gol do César, jogador número 6, Antônio Hermann. Gol do César, jogador número 6, Antônio Hermann. Exclusão do jogador número 11, do César, e logo após, gol do Fluminense, jogador número 5, André. Gol do César, jogador número 6, Antônio Hermann. Gol do Fluminense, jogador número 9. Número 9, Logan. Início do terceiro, quarto. Gol do Sesi, jogador número 9, Bernardo. Gol do Sesi, jogador número 6, Antônio Herman. A exclusão do jogador número 5, do Sesi. Boa, Sira! O jogador do Sesi, número 5, cometeu a sua segunda falta pessoal. Tá bom, tá bom, vamos, vamos defender. Aqui, rodar, aqui, rodar. Um no gol, hein? No gol! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Braça! Aí! Gol do Fluminense, jogador número 3, Cezinha. Gol do Fluminense, jogador número 2, Yuri. Gol do Fluminense, jogador número 2, Yuri. Gol do Fluminense. Gol do Fluminense, jogador 4, Yuri, Berlim. Gol do Fluminense, jogador��겠습니다. Gratinho no Fluminense, jogador número 2, Lindsey. Gol do Fluminense, jogador 6, New Fluminense. Fluminense. Boa do SESI. Jogador número 5, Arthur Salgado. Jogador número 11, do Fluminense, excluído por 20 segundos. Gol do SESI, jogador número 5, Arthur Salgado. Início do último quarto. Gol do SESI. Jogador número 7, Pedro. Exclusão, jogador número 10, do SESI. Marcos, 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 Marcos. Volta Marcos, volta Marcos. Gol do SESI. Lárida SESI. Vai, viu? An собственно mais. Gol do SESI. Gol do SESI. Gol do SESI. Gol do SESI, jogador número 8, Tônia Azevedo. Exclusão do jogador número 9, do SESI. O jogador cometeu a sua segunda falta, pessoal. Gol do Fluminense, jogador número 4, Douglas. Exclusão do jogador número 10, do SESI. E logo após, gol do Fluminense. Exclusão do jogador número 12, do SESI. Gol do SESI, jogador número 6, Antônio Herman. Gol do Fluminense, 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 jogador número 6, Antônio Herman. Obrigado.